Fala, noeiras! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma live começando a semana com Direito Ambiental. Mais uma live deste que é o Projeto ABCM que nós já estamos caminhando aí para uma reta final. Já falamos sobre diversos temas, estamos juntos aí há mais de sete semanas, acho que essa é a oitava semana já, né? Já falamos sobre responsabilidade civil, responsabilidade penal, responsabilidade administrativa, falamos sobre Código Florestal, Unidade de Conservação, falamos sobre licenciamento ambiental, Constituição Federal, hoje mais um tempo e aí temos mais dois pela frente. Então realmente estamos na nossa reta final. E como eu lembro vocês toda semana, o objetivo dessa live é ser interativo. Então nós vamos conversar bastante. Eu separei para vocês uma temática que foi solicitada pelos alunos que acompanham essa live semanalmente e hoje nós vamos falar sobre o Estatuto da Cidade. É uma lei de cunho urbanístico, mas é uma lei que se aplica aí dentre as normas de direito ambiental, inclusive já caiu por mais de duas vezes em exames passados. A gente precisa ficar atentos a ela. Beleza? Vamos lá. Então, para começar a nossa interação aqui, quero já olhar quem está online. E aí é o seguinte, quem ainda não acompanhou a aula de direito ambiental aqui comigo, eu faço uma leitura do chat agora, no comecinho da aula. Depois, nos 30 primeiros minutos, a gente faz uma segunda leitura. E no final da aula, a gente faz uma terceira leitura aqui das dúvidas. Sando a todas as dúvidas que vocês, porventura, tenham. Beleza? Então vamos lá, dar bom dia aqui para os nossos amigos. O Rubens está sempre presente, a Lorena, a Adriana, a Josi, a Isis, o Guaraci, o Patrício, o Sandro. Olha lá, o Sandro está em São José dos Campos, pertinho aqui da gente. A Tereza, sempre presente. A Samara, isso aí, Samara, semana produtiva a todos nós, que seja uma semana maravilhosa. E uma semana que começou ontem, e vocês sabem que eu sempre faço uma introdução aqui nos assuntos mais importantes do final de semana, especialmente sobre lives sertanejas, começou ontem com uma live maravilhosa, não sei se vocês assistiram, das patroas. Eu assisti de começo ao fim, foram quase seis horas de live. E eu fiquei lá, incansavelmente, à frente da minha televisão, assistindo Marília Mendonça e Mayari Maraíza. Foi show, foi incrível, foi incrível. Ultimamente, eu não tenho assistido tantas lives assim, porque cansou um pouquinho, não sei se é o que vocês acham. Mas nas lives sertanejas, cansaram um pouquinho. Então, eu vejo algumas específicas. Só que a de ontem, pelo amor de Deus, a de ontem foi show, foi muito legal. E aí, acabei ficando quase seis horas lá atrás da televisão, indo bastante com elas, cantando junto os modões e tal. Gente, eu queria ser cantor. Eu não sei se vocês já repararam isso. Já, né, quem acompanha sabe. O problema é que a voz não ajuda. Mas eu adoraria ser cantor. Eu sou um cantor de chuveiro, assim, de primeira. Canto modão de inteiro e tal. Mas eu sinto que as pessoas que estão próximas de mim não gostam muito do meu trabalho como cantor. Por isso que eu pego leve. Mas, gente do céu, eu acho que era uma coisa que eu adoraria ter essa vocação. Inclusive, gente, ó, a Catiúcia também está aqui, o Cargos. Bom dia para vocês também. Inclusive, esses dias, antes da pandemia, eu comecei a aprender viola com a Catiúria. Aí ia ser uma loucura. Imagina a aula com viola. É show de bola. Aí veio a pandemia, né? E atrasou meus planos. Mas faz parte. Gente, ó, eu vi alguns nominhos aqui que eu não estou acostumado, que talvez ainda não acompanharam as minhas aulas. Porque tem um grupo dos arueiras aqui, né? Vocês sabem. Esses arueiras estão sempre presentes. Agora, tem uns nominhos que eu não conhecia ainda. Então, talvez, ou estiveram quietinhos aí nas nossas outras lives, ou realmente estão começando aqui conosco em Direito Ambiental hoje. Então, o que eu vou fazer? Para superar eventuais dúvidas, eu vou colocar aqui para vocês as minhas redes sociais. De modo que, se você ainda não conhece, você passa a nos seguir. Vai ser show. Vai ser muito legal, porque lá a gente pode bater um papo. As pessoas que já nos seguem sabem disso. Manda mensagem, eu me respondo lá. A gente conversa. As redes sociais são administradas por mim mesmo. E eu estou lá à disposição para ajudá-los com dúvidas, ajudá-los com os próximos passos na carreira e também para tentar colocar o Direito Ambiental para todos vocês como opção de carreira.